Diferente, né? Gostoso a usar a nariz. As histórias da minha vida são irmãs. Sempre olhar como se fosse a primeira vez. Se espantar como criança perguntar porquês. Vamos flutuar em um balão que sobrevoa o amanhecer. Vamos navegar entre os navios no horizonte. Se perder, nos lembrar que tudo tem sua razão de ser. E afinal eu quero apenas estar com você. Sombras no céu já vim, o anoitecer também. Com seus milhões de estrelas que iluminarão mais uma vez. Com a validez da sua luz, a imensidão que a gente vê. Nada é mais real que aprender maneiras simples de viver. Tudo é tão normal se a gente não se cansa nunca de aprender. Nos lembrar que tudo tem sua razão de ser. E afinal eu quero apenas estar com você. Com a validez da sua luz, a imensidão que a gente vê. Nada é mais real que aprender maneiras simples de viver. Tudo é tão normal se a gente não se cansa nunca de aprender. Com a validez da sua luz, a imensidão que a gente vê. E afinal eu quero apenas estar com você. Sombras no céu já vim, o anoitecer também. Com seus milhões de estrelas que iluminarão mais uma vez. Com a validez da sua luz, a imensidão que a gente vê. Com a validez da sua luz, a imensidão que a gente vê.